E minha sobrancelha não tá nem feita, tá vendo? E olha que diferença que isso tá dando Que é um pincel de papelaria Ok, é um bom investimento Eu tô virando uma porcurina, Jesus Fala comigo, sua top! Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Eu sou a Paula Letícia E no vídeo de hoje eu venho testando makes baratinhas Que eu comprei no Mercadão de Madureira Que fica aqui no Rio de Janeiro Mas que você também encontra na internet na sua cidade Então, gente, a única coisa que eu fiz foi passar só uma basezinha mesmo Tá aí muito mal passada, eu não passei prime nem nada disso Eu comprei umas makes lá em Madureira Não é muita coisa, mas já dá pra gente testar Então, ó, temos aqui um duo de sombra Uma paleta de glitter E iluminador Está de cabeça pra baixo, agora se tá certo Iluminador E também eu ganhei No último evento que eu fui Essas maquiagens aqui que eu vou aproveitar e vou testar Testar Nunca sei Testar, tá bom? Então, ó, essa daqui é da Marshmallow Make E esse aqui é um corretivo da Kiss Ó, nem utilizei Eu tenho quase certeza que isso aqui não vai ficar no meu tom Mas vamos testar pra gente ver Porque se for bom A gente comprou do tom certo, né? Então vamos lá Vamos começar testando Isso aqui é o corretivo O corretivo Eu tô com medo Confesso que eu tô com medo de testar o corretivo Mas vamos lá Vamos testar esse corretivo aqui, ó É, vamos ver que tá dizendo que pra usar Só basta girar E pronto Girei Ai, meu Deus, saiu É, não é o meu tom É um corretivo bem escuro, ó Mas, gente Que cobertura Tem uma cobertura muito boa Olha Ele tá bem escuro pra minha pele Muito escuro mesmo Mas Olha isso Passada A cobertura dele é muito boa Só que ele sai fácil, gente, ó Sai fácil Acabei de passar com a esponjinha Que a gente gosta de passar a esponjinha, né? Agora aqui, assim, nesse sentido aqui, ó Se for usando com A própria esponjinha que vem nele Ele tem uma cobertura boa Vou deixar ele aqui secando pra gente ver Melhor, né? Como é que ele vai agindo aí Depois que seca e tal Então, ó Vou deixar aqui secando Tá bom? E vou testar agora A sombra Olha essa sombra, gente É da Pop Cosmetics E ela foi bem baratinha, gente Eu comprei ela por uns 3 ou 4 reais Agora não me lembra o certo E é num tom Ó Maravilhoso Vocês estão vendo? Olha que lindo Vou passá-la aqui no olho Pra gente ver aí Qual é o brilho dela, né? Então vou passar Essa Douradinha Douradinha Aqui assim, ó Ou aqui Vou fazer o contrário Vou passar a clarinha Com a dourada Vamos lá Vamos fazer o contrário aqui, ó Olha, gente A pigmentação dela Da clarinha É mais pra cá mesmo, ó Pra fazer a sobrancelha Tá vendo? Olha como deu uma luz Ó Como ela é bem clarinha Quase da tonalidade da minha pedra Eu vou passar bastante aqui no olho Pra você ver A diferença de um olho pro outro, né? Então, ó Aqui em cima Eu adorei ela Pra tá fazendo essa iluminação aqui Da sobrancelha Embora minha sobrancelha não está, né? Feita Tá aí bem bagunçada Mas como a ideia é só testar A pigmentação dela é boa Tá? É bem clarinha mesmo Bem sutil Dessa cor aqui Mais clara, ó Mas olha como dá Um iluminado Olha, essa aqui Só passei a mais clarinha, ó Fiz nada Vou passar até No olho todo Pra gente saber Se ela retira Que tá embaixo Se ela tem uma boa cobertura Essa aqui no olho todo A gente vê como ela Dá uma iluminada, ó Olha a diferença Com E sem E minha sobrancelha Não tá nem feita Tá vendo? E olha que diferença Que está Dando Viu? Voltei Eu falei que eu ia Só passar, né? Igualar o outro olho Mas eu não resisti, gente E aí, ó Já fiz a sobrancelha Com essa palhetinha aqui Esse duo, na verdade De sombra da Luzance Que eu uso muito, gente E gosto muito E também Custa menos de 10 reais, tá? E essa aqui Que é uma palheta de sombras Da Luzance também Eu gosto muito Dessa marca Eu já perceberam Por quê? Porque é boa Tem, ó Boa pigmentação E é baratinha E aí eu passei Com esse marronzinho aqui Tá? Dessa palheta E eu utilizei o quê? O meu pincel De papelaria Né? De tinta guache Aquarela Que eu gosto muito De utilizar Pra fazer Essa parte aqui, ó Do cantinho Do olho externo, né? E aí, cara Vamos continuar testando Isso aqui Tá aqui E vou passar Esse douradinho Agora Na minha Pálpebra É muito chique Falar Pálpebra, né? Eu acho Super chique Ó E vamos passar Aqui, ó Eu não vou puxar Daqui do cantinho Tá vendo? Eu não vou passar aqui, ó Só pra ver A pigmentação Dessa palheta aqui, gente Desse duo Na verdade, gente Eu chamo de palheta Mas é duo, tá? Ó A pigmentação Desse duo aqui Não é aquela Pigmentação Maravilhosa Eu tenho sombras Que é bem Mais pigmentada Do que Esse duo aqui, tá? Tenho sombras Que é muito mais Pigmentada Do que Esse aqui Mas Pra o dia Tipo Se você For usar aí No seu dia a dia E pra quem tá Começando agora Ok É um bom investimento Principalmente Pelo preço Tá vendo? A pigmentação dela Não é aquela BAM Mas é uma É uma pigmentação Boa Tá? Da luzância É muito melhor Do que essa Mas Já dá pra tu Ir brincando aí De make-up E aprendendo Com toda certeza Mano Com toda certeza Ó E aí, gente É Dando batidinha Até pigmentar a cor aí Do jeito que tu quer Né? Porque Ela não é tão Pigmentada assim Tá vendo que eu tô Ó Caprichando aqui Ficou boa Tá vendo? Ficou boa Acredito que se molhar Um pouquinho Fica bem melhor Mas eu não gosto De molhar a sombra Tá bom? Eu prefiro Usar uma outra coisa Mas aqui A gente não tá testando Com truques A gente tá testando A parada Como é que ela é Como é que tu vai pegar E usar na tua casa Né? Então assim Gostei, tá? Principalmente pra usar de dia Não é aquela Ó Mas é boa Agora vamos Pra essa Toda aqui Meninas Tenho que confessar Pra vocês Que essa daqui Eu já tenho Minhas primeiras impressões Porque eu já utilizei Mas eu preciso Mostrar pra ti, cara Porque ela foi R$7,50 R$7,50 É da SP Colors, tá? É glitter pen Prensado E olha, gente Que glitters Maravilhosos Muito maravilhoso Muito pigmentado Ele pega Que é uma beleza Todas as vezes Que eu utilizei Esse glitter Da SP Colors Eu não precisei Nem de cola Nem de nada Eu utilizei ele Direto E durou Horrores, amiga Eu fui pra evento Com ele Usei Abusei Sabe E gostei Demais Dele Tô aqui escolhendo Um pincel Agora Pra gente Poder Passar Como eu tô Com esse amarelo Aqui nos meus olhos Eu vou tá Utilizando Esse aqui, ó Que é o que tem Mais a ver Com essa tonalidade Que eu tô Tá? Apesar de que Quando a gente Vê essa embalagem Aqui, ó A gente acha Que vai puxar Mais pra esse tom Tá? Mas tá puxando Mais pra esse aqui Do meio Então eu vou Utilizar ele Pra gente Poder Ver a qualidade Desse bichinho, ó Aqui, ó Não tô colocando Nada Nada, nada, nada Só O bichinho, gente Olha isso Olha Eu gostei De utilizar Sem cola Porque ele dá Um charme, tá? E se você tiver paciência Caiu até um pouquinho aqui Se você tiver paciência De vir espalhando Ele assim, ó Pressionando Eu acho Que fica A coisa Mais linda Eu tô aplicando Com pincel Porque a maioria Das pessoas Aplicam com pincel Mas o que eu gosto Mesmo É de aplicar Com o dedo Deixa eu dar um zoom Consegue ver? Olha Que maravilhoso Agora eu vou passar No dedo Que é da maneira Que eu gosto, né? Passei no dedinho E vou, ó Olha isso, gente Aí eu gosto De pegar Esses pouquinho Que fica E vou dando Uma batidinha Assim, ó Cara, olha isso Que maravilhoso, gente Ele é muito maravilhoso Deixa eu tirar o zoom aqui E agora Vamos para esse iluminador Gente Isso aqui é um trio De iluminador Da Ruby Rose Tá Eu confesso pra vocês Que eu tô meio resistente Em comprar produtos Da Ruby Rose Porque Ruby Rose Ainda é o mesmo E o preço Ainda é o mesmo E o preço aumentou Tipo a base A base é ainda A mesma fórmula Do que antes Só que de 5 reais Que eu comprava Hoje ela custa 15 E eu vou julgar 20 Então assim Ruby Rose Vamos repensar isso aí, né? A gente tá pagando agora Pelo teu nome Não mais pela qualidade E ó Vamos lá São 3 Tá Foi 7,50 7,50 7,50 E vem 3 tonalidades Tem pra pele morena Pra pele branquinha E pra minha pele Que até hoje Eu não sei o que que é Que é meio amarela É meio dourada Varia entre essas duas tonalidades E aí Esse daqui, ó Tem 3 cores, tá? Eu não sei o nome das cores Porque aqui não venho dizendo O nome das cores Mas é uma tonalidade mais clara Uma tonalidade mais dourada Que eu amei E essa tonalidade mais cobre Eu vou aplicar agora pra vocês, ó Aqui Ó Olha isso Já tá vendo? Já tá vendo o que tem brilho? Já Essa iluminação Já tá vendo? Claro Com certeza Olha isso Olha Gente Eu amo iluminador E esse iluminador aqui Tá de parabéns Mesmo eu tendo meus Tico-tico com a marca Mas Vou usar E vou usar Muito, ó Tô passando esse aqui O mais clarinho E ó E ó E ó como é que já ficou bom Na minha pele Tá vendo como ficou bonito Ó E iluminador, gente Eu não assopro, não Porque eu gosto Do bichinho brilhoso, tá? Tem gente que vai assoprar Que não Não gosta Desse excesso Mas eu gosto, ó Eu amo Esse glow E o nome E o nome dessa palheta É Glowing Glowing Mini Kit E eu vou passar Todas elas aqui Vou misturar Todas elas agora Porque foi A maneira que eu mais Achei Linda Na pele Tá? Então, ó Na minha pele, né? Eu achei Muito linda Se você tem A tonalidade de pele Parecida com a minha Faça essa misturinha Que eu estou fazendo Das três tonalidades Que você vai ficar louca Vai ficar louca Do glitter Igual A louca do iluminador Igual eu estou Glitter e iluminador Eu tô virando Uma purpurina Jesus E agora Vamos voltar lá Pra esse corretivo Mano Secou Secou bem Transfere normal Não transfere muito, tá? Transfere normal E aí O que que acontece? Eu gostei muito dele Quando Aplica com a esponja Pra fazer Sabe o que, gata? Isso mesmo Um contorninho Um contorninho, ó Achei que ficou bem suave Essa tonalidade na minha pele De contorninho Ai, não podia nem Estar fazendo isso aqui Com esse contorno Eu tô resisto Ó Ficou bem suave Tá vendo? Pra fazer um contorninho Claro que eu não Não esfumei direito Pelo amor de Deus Porque eu nem posso Que esse meu lado aqui Eu estou operada Por dentro da boca, tá? Então assim Não vou fazer muito Vou fazer mais esse aqui Pra você ver Com certeza, ó Esse aqui, gente Não dá, tá? Porque eu ainda tô operada Ainda tá Meio inchadinho Não sei se dá pra vocês verem Mas ainda tá um pouquinho inchado Então assim Não dá, tá? Mas aqui, ó Ficou bem suave Bem discreto Esse contorno Tá vendo? Então eu vou usar ele Com certeza Pra fazer os meus contorninhos Porque eu gostei muito Ele seca muito bem Não fica Gosmento E quando selar com pó O acabamento vai ficar melhor ainda Então eu vou ficar com esse corretivo Da Kiss New York Que eu aprovei Se ele fosse mais claro Que a minha pele Ele ia ficar muito, muito bom Né? Mas Já que não é A gente usa como contorno E vou falar pra você Vale a pena Porque Pra gente que tá começando Né? Você tem a precisão mais do desenho Assim Mais firme na mão Então eu vou usar bastante isso Por último Porém não menos importante O Batom, né? Que é um tint glow Na verdade Tô passando aqui Eu passei pouquinho Não sei porquê Que eu tô acostumada A pegar o batom Esqueci o nome É... O batom líquido Tô esquecendo o nome de tudo hoje, né? É o Gemento E tal Tô acostumada a usar o batom líquido E aí Eu poguei um pouquinho mais Não precisa disso, né? E ó Passei Ele é tipo um batom, tá? E ele tem um efeitozinho Não mate E uns glitters também Porém ele dá uma secadinha na boca Fica um pouquinho manchado, tá? Quando você aplica Se você aí não sabe aplicar rápido É leve Que eu borrei um pouquinho aqui Mas vocês sabem Que eu tô ainda meio Né? Dodói Hum Tô vendo que tem uns glitters Olha E a cor dele é muito bonita, tá? Eu com certeza vou usar Muito, muito, muito O gostinho dele, gente É muito gostosinho O cheiro é muito gostosinho Eu tô apaixonada Agora por esse batom Vocês vão ver Usando muito O Tint Glow E aí Né? Ele fica na boca E vai ficando vermelhinho Quando você Vai removendo Então Se você for bebendo água For Bebendo alguma coisa Conforme ele vai saindo Vai ficando Vermelhinho A cor da boca, né? Não como batom Mas vai ficando Vermelhinho Aquele vermelho Bem naturalzinho, né? Vai ficar uma coisa bem chique Você tem algum Desses produtos em casa? Me conta aqui embaixo Conta pra galera aqui embaixo Pra gente poder discutir Debater Se realmente Esses produtos são bons Porque eu aprovei Eu gostei de todos Não tive do que reclamar Amém Graças a Deus Dessa vez gostei de tudo E vou utilizar muito tudo, né? Porque eu sempre dou as coisas Então Dessa vez, ó Tô muito feliz E me conta, cara Se tu gostou desse vídeo Tu gostou desse vídeo E tu quer mais vídeos assim Quer que eu faça mais vídeos assim Comenta Deixa aquele like E se inscreve nesse canal Por favor Me ajuda a chegar aí Aos 50k Que é o meu sonho, né gente? Tô quase lá Um Super beijo Até a próxima Tchau Fui Mas eu volto, hein? Tantas vezes Tentando acertar Acabei errando E ao invés de julgar Você disse Pra eu continuar Tentando